Olá, queridos ouvintes da TVSB Notícias! Bem-vindos ao programa Viva Bem! Eu sou Sandra Bratifich, coordenadora e professora do curso de Educação Física da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. E a convidada do nosso programa de hoje é a Andressa Mela Pinheiro, professora também do curso de Educação Física e doutoranda na Unicamp na área de treinamento desportivo. A proposta do nosso programa de hoje é levar até você, ouvinte, algumas sugestões de atividades que vocês possam realizar na casa de vocês. Vamos até a casa da Andressa? Pois é ela que vai nos dar essas sugestões. Vem comigo! Olá, Andressa! Tudo bem com você? Olá, pessoal! Tudo bem? Como a Sandra já disse, meu nome é Andressa, eu sou professora da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como nós podemos nos manter ativos durante esse período de pandemia. Desde já, eu agradeço o convite da Sandra e do programa Viva Bem. Vamos começar? Por favor, Andressa, nos fale um pouquinho de alguns cuidados que devemos ter quando pensamos em fazer alguma atividade física em casa. Bom, a primeira coisa que nós devemos nos atentar é o seguinte. Qual o seu nível de atividade física? Você já pratica alguma atividade física orientada? Já praticava antes da pandemia? Se sim, você pode manter as suas atividades regularmente. Aquelas que você já fazia com o auxílio do seu professor. Mas se você ainda não realiza nenhum tipo de atividade física, você precisa ter alguns cuidados. Como, por exemplo, primeiro, respeitar os seus limites. Lembrar que menos é mais. Ou seja, comece de forma gradual, com poucos minutos por dia, de modo que você mantenha o hábito de realizar uma atividade física. Não adianta nós queremos iniciar fazendo uma, duas, três horas de atividade, fazer um dia sim e seis não. O que mais importa nesse momento é manter a regularidade. Então, Andressa, vamos falar um pouquinho da possibilidade de fazer atividade física em casa que tem escadas? Ou pessoas que moram em apartamento, né? E tem aqueles lances de escadas. As pessoas acham que é só subir e descer escada que tá tudo bem. Mas não é assim, né? Nós sabemos disso. Quais são aí os cuidados que as pessoas devem ter ao tentar praticar essa atividade física em casa? Ao tentar subir e descer em casa como forma de atividade física? Bom, Soberinha, a escada, ela pode nos auxiliar sim, tá? A escada, ela pode ajudar o indivíduo a se manter ativo. Porém, nós precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, pessoas com problemas articulares de coluna, quadril, joelhos e tornozelos, elas devem evitar esse tipo de exercício, tá? Pra evitar sobrecarga nessas articulações. Além disso, quando você for subir a escada, o ideal é você sempre apoiar o pé inteiro no degrau e sempre olhar para frente, tá? Nunca olhar para baixo ao subir a escada. Outra dica bastante importante, se vocês precisarem, é utilizar o corrimão. Então, você pode sim se apoiar no corrimão, apoiar bem os pés, ou seja, o pé totalmente apoiado no degrau da escada e fazer o esforço pra subir a escada. Olha, vocês não precisam subir todos os degraus da escada que vocês têm. O que vocês podem fazer pra ter maior segurança? Você pode utilizar apenas o primeiro degrau. E aí, você vai apoiar o pé totalmente nele, se precisar, segurando o corrimão. E aí, você vai subir uma vez e descer. Aí, vai de novo. Sobe e desce. Faz dez vezes com uma perna, depois você troca e pode fazer dez vezes com a outra perna. Sempre olhando para frente, se precisar, segure no corrimão. E pronto. Você conseguiu realizar uma atividade física no dia. Qual o outro tipo de exercício físico que eu posso fazer utilizando a escada, Andressa? Além de subir e descer os degraus da escada, como nós podemos utilizá-la? Nós podemos utilizá-la pro fortalecimento dos músculos da panturrilha, que são importantes pra auxiliar no retorno venoso, ou seja, pra ajudar a voltar esse sangue pro nosso coração. E como que eu posso realizar esse exercício? Pode segurar no corrimão e vocês vão manter as pontas dos pés no degrau, ok? E os calcanhares pra fora. O joelho sempre estendido e aí vocês vão fazer o movimento de ficar no salto alto e voltar. Salto alto e voltar. Ah, mas eu não tenho escada. Não tem problema. Esse exercício vocês também podem fazer no chão. A mesma coisa, mantém a costura, olha sempre pra frente, pode colocar a mão na cintura, ou se quiser segurar na parede não tem problema, e aí você vai fazer o movimento. Sobe e volta. Salto alto e volta. Ok? Ok, Andressa. E se eu não tiver uma escada em casa, qual a outra possibilidade que eu tenho de me exercitar? Se vocês não tiverem uma escada em casa, vocês podem adaptar o exercício utilizando um cabo de vassoura. Com ele, vocês podem se apoiar e fazer o exercício que nós fizemos na escada, de elevar os calcanhares e voltar no chão. Lembra, salto alto e voltar. Ou até mesmo, vocês podem fazer uma simulação de caminhada, com as pernas alternadas ou uma perna de cada vez. Que bom, Andressa! Essas dicas são muito importantes. Não só do material que eu vou utilizar, mas de como eu vou utilizar esse material. Hoje em dia, as vassouras têm o cabo removível. Então, isso é muito legal que dá pra se exercitar em casa. A Andressa agora irá nos mostrar alguns movimentos que devemos fazer na escada, corretamente com os pés. Então, ela filmou bem próximo aos pés dela, pra que não tenhamos erro aí no posicionamento dos pés. Muito boa essas explicações da professora Andressa. Levem pra vida, ok? Tem mais alguma coisa, Andressa, que você gostaria de colocar para o nosso ouvinte? Sim, gostaria de deixar um recado assim. O mais importante neste momento é diminuir o comportamento sedentário. Ou seja, quebrar os longos períodos de inatividade com algum movimento. Pra cada uma hora sentado, que nós possamos nos levantar e nos mexermos por cinco minutos, ok? Outra dica importante é que a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós pratiquemos 30 minutos de atividade física por dia, cinco dias na semana. Ah, mas eu não tenho 30 minutos por dia. Não tem problema, você pode quebrar esses 30 minutos em 3 de 10. Ou seja, fazer 10 minutos pela manhã, 10 pela tarde ou 10 pela noite. O importante é acumular esses 30 minutos, ok? Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Um abraço! Obrigada, Andressa! Um forte abraço! Que Deus te proteja em sua casa e que possamos contar com você sempre aqui no Viva Bem! Quer fazer Educação Física? Vem pro nosso time, Faculdade de Santa Bárbara do Oeste, fone 3459-1000. Um forte abraço a todos os ouvintes da rádio. Fiquem com Deus, fiquem em casa e não se esqueçam, usem máscara. E até o próximo vídeo. Por quê? Behavior ha ajudado em casa e não se esqueçam. E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí neol